O que é o Roberto Marinho? Por aí podemos tirar uma base, porque nós conhecemos há muitos anos os frutos dessas árvores. Por aí o povo brasileiro pode saber. Porque tem sido assim, ainda mais quando eles tinham mais poder ainda, que não precisavam desenvolver essas armações todas. Sempre foi assim. E este novo governo, o que aliás, de novo ele realmente só possui o tempo, porque assumiu agora. Porque a rigor, ele representa o que há de mais velho, de o que há de mais ultrapassado na nossa história. Embora se apresente com uma imagem, parecendo um governo de inovações. Mas na verdade, um governo que toma medidas no sentido de deixar o nosso povo cada vez mais em dificuldades. E os ricos mais ricos. E o nosso país mais submetido, mais dependente, mais colonizado. É um governo que rigorosamente nada tem de novo. Porque se examinarmos esse conjunto de medidas, nós iremos verificar que é uma reedição de velhas receitas do Fundo Monetário Internacional. Mas, há um outro aspecto que também dá uma ideia, isto sem necessidade de entrar no mérito desse plano. Vamos, por exemplo, nos referir ao conteúdo autoritário desse conjunto de medidas. Os métodos, as práticas adotadas pelo governo para colocá-lo, para executá-lo. Vocês viram que foi elaborado entre quatro paredes, ninguém participou. Não houve discussão. Segundo, através de vinte e três decretos-leis. Porque estas chamadas medidas provisórias, não querem dizer outra coisa, senão os decretos-leis da ditadura. Decretos-leis alguns, que estão escandalizando a consciência democrática deste país. Um deles, de delegação de poderes. Um outro, como se fosse um novo AI-5, determinando que os atos do governo em relação ao seu plano econômico, devem ficar fora da apreciação do poder judiciário. Este plano, vem dando ao governo uma soma enorme de poderes. O Palácio do Planalto está se tornando um poder avassalador. Poder, que eu não tenho a menor dúvida, vai ser utilizado para a politicagem e para o eleitoralismo. Vocês vão ver que, bem possivelmente, já amanhã ou nos próximos dias, o governo tome a decisão de aumentar esses limites de retirada dos depósitos e das cadernetas de poupança. Seja, por outro lado, também a distribuição de favores e penemerências, principalmente à medida que as eleições forem se aproximando. E o lado moral de tudo isto? Como é que um governante pode proceder desta forma, quando ainda ontem, como candidato, assumia solenemente, perante o povo brasileiro, o compromisso implícito e explícito de não tocar nas economias populares, na caderneta de poupança? Como é que agora, sem nenhuma explicação, da maneira mais fria e insensível, confisca praticamente a poupança em níveis que realmente atingem ao povo brasileiro? E tocam num bem que até hoje era considerado um bem sagrado do nosso povo, a caderneta de poupança. Não estamos questionando as medidas tomadas em relação a outras áreas, a outros setores, como é o caso de outras particularidades da especulação financeira, especialmente quando a partir de um certo nível. Mas esta caderneta de poupança realmente constipiu-se numa iniquidade. E no meu modo de ver, tirou completamente a credibilidade do novo governo. Quem vai acreditar agora, em algum título, em alguma posição, na palavra do próprio governo? Eu sei que vocês aí, no fundo, estão me questionando com esta pergunta. Mas não era necessário fazer alguma coisa? Como poderíamos continuar dessa forma? Assume o novo governo, não devia ele tomar providências contra a inflação e contra a crise? A crise afirma ao povo brasileiro que nós não estamos contra absolutamente a adoção de medidas. Ao contrário, nós estamos, como todos os brasileiros, clamando por providências contra esta crise, contra estes níveis de inflação que estão tornando a vida em nosso país impossível. Agora, não podemos apoiar e estar ao lado de medidas que já se revelaram inconvenientes, negativas, prejudiciais. Por que insistir nos mesmos erros? Esse plano Collor não passa de um plano cruzado maior, mais profundo, mais drástico. uma reedição, afinal, dos mesmos erros. Eu sou um convencido que nesses últimos tempos o governo Sarney agravou a inflação. Deliberadamente permitiu que o país se afundasse dessa forma. E o governo Sarney é uma entidade própria, autônoma, independente? não, é a mesma gente que vem desde 64, passou pelo governo Sarney e agora está toda ela no novo governo. É a continuidade da mesma gente responsável pela crise, responsável por esta inflação. Quem fez tudo isto? Quem nos afundou nesse endividamento? que nos colocou nessa situação? O nosso povo, os trabalhadores? Quem sabe foram as nossas crianças? Foram eles próprios. Então, em tudo isto, há um engodo, há uma impostura. É contra isto que eu me expresso com certa indignação. porque, no fim, estão enrolando o nosso povo. Isto não vai dar certo simplesmente porque não há nenhuma medida coerente contra a inflação. Estão tratando só dos seus efeitos, dos sintomas de uma doença profunda que se recusam a reconhecer e a tratar. As causas profundas, verdadeiras da inflação e da crise estão nas chamadas perdas internacionais.